Fala rapaziada, beleza? Começando mais um videozinho pra vocês aí, agora sim, aquele jeitinho que vocês pediram, deixei de ser policial, agora eu tô em outro servidor fazendo um video, aquele outro servidor que tava jogando no Spirato tá muito vazio, então eu procurei outro servidor aqui, agora eu tô jogando no Brasil BBRP, cara. Se quiser jogar aí comigo, entra nesse servidor aí, por enquanto, porque o Bob tá criando um servidor lá, vou guardar não, vou pegar o nosso carro aqui, daqui a pouco vou mostrar qual que é, o Bob tá criando um servidor, então por enquanto a gente vai tá jogando aqui como um cara fora da lei, né, aqui nesse servidor Brasil BBRP, ó, é só procurar aí no Fyven, e deve ter o Discord aí, você tem que aplicar e entrar aqui, beleza? Pessoal lá, gente boa pra caralho, acabou liberando aí pra nós, tá gravando aqui, o que vocês tão vendo ali, ó, já tô de traficante de cocaína, e olha meu inventário, antes de eu tirar aqui, cara, meu inventário tá lotado, véi, ó, cocaína, dinheiro sujo, garrafa de água, isso aqui já não dá mais nada. Tem outra, tem outra, olha o servidor, véi, full, tá lotadaço o servidor, véi, ó, filha da puta chegando aí, ó, tem que cuidar, e aí esse sangue bom, ó, tranquilão, mano? Cala aí, ó, parceiro, beleza. Tranquilo, o carrão é seu aí, véi. Mostrou? Caralho, pagou quanto nele, véi? Esse aqui é 37. Ô, cidadão, chega aqui pertinho de mim, aqui na minha frente, assim, fica paradinho assim na minha frente. É que eu tô sem força, cara, tem como você dar um clique com o botão de dar soco? Só um clique. Aê, valeu, mano, valeu. Eu tava sem força pra tirar o capacete aqui, véi. Aí você conseguiu me tirar. Tem algum napolitano? Não, mano. Só o cara aí, mano. Tá tranquilo, véi? Precisar de alguma coisinha aí diferente, é só chamar nós, véi. Tamo junto, tamo junto nessa parada aí. Tranquilo, véi. Vou tá tirando a minha moto aqui, beleza? Ah, você tirou o carro aí, tranquilo, vai lá. Na verdade, tirei o carro errado. Pode crer, tira o carro aí, então. Aí, é sininho, hein? Que chevetão, hein? Chevetão de isopor, mané. Guarda isso aqui, ó. Essa motinha aqui, ó. Essa aqui faz barulho, hein? Essa aqui dá pra gente dar umas fuguinhas na polícia, esse PI. Falou, sangue bom. É, fi, olha a motinha que a gente tá aí agora, hein? Quem lembra dessa moto aí, hein? Essa é a cara da fuga. Olha só, tô todo errado, cara, ó. Fazendo droga. Tô cheio de droga no inventário. E tô sem carteira, véi. Puta que pariu, véi. Deixa eu tá cancelando essa missão aqui, porque ela é bugada. Quando você entra pela primeira vez, já parece uma missão automática. Deixa eu... Eu tenho que fazer entrega, cara. Deixa eu ver quantas aqui que eu tenho na mão. Inventário. Porra, o cara acabou de falar ali agora. Acho que eu tinha... É, 32. Eu tenho que fazer 32 ali. Ainda eu tenho mais 60 aqui no... No porta-mala da moto, cadê? Veículos, mala, porta-mala. Vou pegar. Tem 98 folha aqui ainda, véi. Puta que pariu, é muita folha, véi. Faz o seguinte... Deixa eu ver aqui. Acho que eu consigo processar mais algumas folhinhas por enquanto. Vamos lá na favela. Aqui eu posso mostrar, tá ligado? Como que processa, porque já tá no mapa. Então, eu tenho que esconder. Opa, já apareceu pra me entregar. Tenho que entregar 10. Bora lá entregar primeiro. Já tá no caminho, né? O negócio é o seguinte, não pode ter polícia, véi. E, ó, eu tenho que aproveitar que não tá travando, cara. Ó, pelo menos por enquanto, né? Não tá travando ainda. Ó, tem que fazer a entrega aqui, véi. Eu acho que eu já fiz a entrega aqui, é aqui dentro, aqui, ó. Fondei a moto. Ó, o pessoal da boate ali, véi. Cadê, cadê? Tira pra passei, Tietchan. O pessoal da boate aqui, igual a de uma droguinha, filho. Tá vazio, né? Tadinha ainda. Tem que chegar aqui e fazer aquela entreguinha. Aí, ó. Entreguei 10, ganhei 1.500 dinheiro sujo, cara. Depois tem que tá lavando esse dinheiro sujo, cara. Tem que perguntar depois ali. Eu acho que é algum chefe, tá ligado? A gente tem que ir num chefe lá da favela. E pedir pra lavar, véi. Ó, já tem que entregar mais 12, véi. Aí tá... Aí tem até cheio de usuário na cidade, hein, filho. Ó, eu boto um capacete aí, que já é demais, né, véi. Bota um capacete só pra deixar a vaca polícia. Ó, pessoal. Tá assistindo aí até agora, ó. Desce aí. Tá do lado do botão de se inscrever, cara. Clica no sininho. Vê se ele já tá ativado, cara. Pra você sempre receber o vídeo quando lança, véi. O YouTube parece que não tá enviando pra todo mundo, cara. Tem que clicar no sininho aí, véi. Clica no sininho aí ele vai tá falando, ó. Sempre que esse canal mostrar um vídeo, você vai ser notificado, algo do tipo. Tem que clicar aí, senão quando eu lanço o vídeo, não chega pra você, véi. Chega uma hora, duas horas depois, tá ligado? Que eu lanço. O YouTube é meio bugado da porra. Já vamos fazer a entrega ali, cara. Eu vou fazer essa entrega aqui e vou tentar entrar em contato com o cara aí pra poder tá lavando esse dinheiro, véi. Que eu não sei ainda como é que é o sistema aqui, não, véi. Um novo servidor aqui. Eu não lavei dinheiro, não. Tá chegando aqui, pá. Rapaz, esse dia eu vou fazer a entrega aqui, cara, no servidor. Bom, tem, né. Fazer a entrega aqui do lado da polícia, véi. Só que eu não tava gravando. Deixa o capacete, porra. Aí, ó. Mais doze, hein. A gente já tá com um dinheirinho bom, véi. Deixa eu mandar um chat aqui. Que legal. Lavanderia. Vamos um chat anônimo ali, pra ver se tem lavanderia online. Os caras já tão criando arma ali, véi. Eu vou lá processar mais, véi. Os caras tão vendendo arma, mas não tem ninguém pra lavar o dinheiro, véi. Negócio de lavanderia, eu acho que é tipo, alguém comprou uma empresa, tá ligado? Alguém comprou uma empresa e... Porra, buzina de caminhão, porra, na moto. Olha isso. XTzinho aqui tá rápido. Tem que equipar ela mais, véi, depois. Tem que gastar uma grana do caralho pra botar um melhor motor. Opa! Fala que eu sou novo. Sou novo na cidade. Deixa eu ver se aparece no mapa, cara. Lavanderia. Deixa eu me esconder num canto aqui. Olha que cara de moto, ele tem que ter cuidado. Você viu, né? Olha ali, tem que ter cuidado. Olha, tem um cara aqui, tem um cara aqui, ó. Cifrão amarelo, câmera de comércio. Cifrão amarelo, cadê, cadê, cadê? Aqui. Câmera de comércio. Hum, vê lá, ó. Tem que ir lá lá o dinheiro, véi. Tem que ir, enquanto que eu tenho aqui na mão, pra chegar lá já fala pro cara, ó. Tem o talco. Cadê o dinheiro? Que isso, assim, cúbio? Ué, véi, eu ganhei dinheiro limpo ali da droga também, ah! Agora que eu entendi, ó. Tem algumas drogas que fica o dinheiro sujo. E tem alguns caras que dá dinheiro limpo. Porque... O dinheiro não ficou sujo aquele lá, ele já veio direto pra minha mão ali em cima. Não vai vir direto? Ó, viu um cara que quase atropelei, não tem culpa não, fio. Quando se vier a polícia, eu tenho que dar um corre sinistro. Ó, tomara que o cara lá não fique com tanto dinheiro, né, mano. E aí, gente boa, gente boa. É você que lava o dinheiro aí, mano? Eu que lavo o dinheiro aí, mano? Oi? Eu que tá lavando o dinheirinho aí pra nós, véi? Não, não. Eu acho que é o cara ali dentro, cara. Pode crer, pode crer. Agora que... A cidade apareceu, pá. E aí, gente boa, tranquilo, ó, mano? Opa. Aí, eu tô querendo lavar um dinheiro aí, véi. Como é que faz? Qual que é a quantidade? Deixa eu dar uma olhada aqui, mano. Eu tô com 5,6 cento, tá ligado? Eu quero só fazer um teste, ó. De boa, a gente volta aí muitas vezes. O que que acontece? Pra poder lavar dinheiro, a própria empresa, eu não sou nem... A própria empresa, ela corta porcentagem. Tipo assim, se você me dá 10 mil pra poder lavar, fica com 20%. Ela fica com 10 mil, entendeu? Aham. Aí, é só você me... Eu te devolvo, porque ela devolver aqui. Ah, tranquilo, então. Vou te passar o dinheiro aí. Como é que tu tá fazendo? Tu tá só tirando a porcentagem da... Deixa eu passar pra ele aqui, cidadão, rapidinho. Não pode ir pra você. Só da empresa. No caso, fica 20,80. Chegou aí pra você? Aí. Você passou... Você passou 5,6 cento? Exatamente. Deixa eu lavar aqui. Aí sim, hein, caralho. Deu 4,480. Deixa eu te passar. Sim, mano. Essa empresa aí é massa, hein. A gente vai voltar mais vezes aí, tranquilo? Não. Tamo junto. Beleza. Valeu aí, mano. Ô, só dá uma liga aí. Você também tem aquele esquema da arma aí também, mano? Não, tem não. Tá, pode crer, pode crer. Enquanto, só dinheiro. Tá certo, tá certo. Tranquilão aí. Depois eu volto aí, mano. Trazer mais coisa aí. Demogoro, tamo junto. Você vai querer lavar alguma coisa, João? Aí sim, caralho. Então, vocês já aprenderam aí como é que faz a parada, né? Porra, vídeozinho ficou massa, hein, velho. Deixa o dedão no like aí, hein, velho. Eu vou... Eu tô fazendo vídeos pequenos, cara, pra vocês. Pra poder soltar todo dia, velho. Um vídeo. Porque é difícil, velho. Ficar gravando essa porra aqui, hein. Bater um codeu do massa. Então, já deixa o like pra caralho aí nesse vídeo, hein. Quero ver se vocês vão... São foda mesmo. Quero 700 likes nesse vídeo só porque eu voltei a fazer os vídeos aí de... Do lado do crime que vocês gostam, velho. Beleza? Então, até o próximo vídeo aí. E a gente vai estar entregando mais aqui, velho. A gente vai continuar aí no próximo episódio fazendo mais droga, porque... Tá ligado, né? Sem carteira. Sem as paradas, tudo. E se a polícia pegar nós, velho. A gente vai ter que correr, velho. Até o próximo vídeo. Falou! I wonder what went wrong...